A Randox esse ano está participando mais uma vez do congresso de patologia clínica e esse ano a gente está, o nosso maior foco está sendo na nossa linha de controles da qualidade, é uma solução completa, a gente está trazendo os controles internos, é a linha acuceira, são controles 100% de matriz humana, com uma variação mínima de lote a lote, então a gente traz algumas vantagens para os laboratórios. Complementando essa linha de controles, a gente tem também o controle externo, que é o Ricas, que a gente está começando a divulgar aqui no Brasil, é o maior controle externo no mundo, com mais de 45 mil participantes, e a gente está começando a investir um pouco mais no Brasil, trazendo alguns clientes do Brasil para esse total de 45 mil clientes, e também o software 24.7, que é o software de gestão da qualidade, então a gente está oferecendo, o nosso foco principal aqui é oferecer a solução completa da linha de controles. E complementando também, a gente está com a linha de reagentes, no caso, reagentes de nicho, que são os reagentes específicos que praticamente só a Randox oferece, que são os reagentes de cobre, aldolase, zinco, G6PD, que eles servem muito como um complemento da rotina da bioquímica hoje dos laboratórios. Obrigado. 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 Obrigado.